Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas. Desde já, já peço vocês para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos para ajudar o nosso canal. Pessoal, no vídeo de hoje vamos estar conversando sobre a questão de sol, né gente? Que isso é muito frequente e como são plantas suculentas, né? Plantas que tem muita água dentro delas. Então hoje vamos a tratando quantas horas de sol, né? Este é o tema aqui do nosso vídeo. Desde já, já vou falando para vocês que a maioria das suculentas são 4 horas de sol a 3 horas de sol que elas precisam por dia. Como todas suculentas, pessoal, a gente tem que verificar de qual é o ambiente que essas lindústrias gostam de ficar, certo? Algumas, geralmente, são suculentas de sombra, tá? Mas quando se trata sombra, não é uma sombra direta, é indireta, tá? Ela tem que receber bastante claridade, porque se essa planta de sombra não ficar no lugar claro, o que vai acontecer? Ela vai estiolar. Muitas das vezes, até a suculenta, que é de sol pleno ou de pleno sol, ela acaba acontecendo um leve espaçamento de folha, um leve estiolamento. Essa planta aqui pega 3 ou 4 horas de sol, mas mesmo assim foi pouco para essa parte aqui. Puxa, essa recebeu a quantidade de sol que ela precisa, certo? Você consegue adaptar a sua plantinha. O primeiro passo, quando a suculenta chega na sua casa, é você saber o lugar ideal que essa suculenta sua vai precisar ficar. Quando se trata de um lugar ideal, não é sol pleno, tá? Por exemplo, essas aqui são de sol pleno, mas só pega 2 horas de sol por dia, ó. Aqui tem um mix, aqui ó, é uma calanchoida laxiflora, que perdeu as flores, acabou as flores, né? E estão aqui, junto com essa outra calanchoia aqui e essa suculenta linda aqui, tá? E aqui tem um senécio azul. Esse senécio azul tá pegando a mesma quantidade de sol que essas outras plantas aqui. Tem esse mix aqui, é porque cresceu muito, tá gente? Aqui tá precisando de manutenção, arrancar elas e plantar novamente. Então, gente, o que acontece? Se aí na sua casa só pega 2 horas ou 1 hora de sol ou 1 hora de sol por dia, a sua suculenta vai se adaptar a este ambiente. Você não vai se preocupar. Quando a gente fala que a suculenta precisa de determinadas horas de sol por dia, não é que você tem, que é uma regra, tá? Você consegue adaptar ela de acordo com o que você tem para oferecer para a sua suculentinha, tá? Esse é o ponto ideal que você precisa de saber, tá? Aqui, nessa época do ano, o que acontece, ó? Essa suculenta fica estiolada, mas tem época do ano que aqui ela fica bem compacta, bem compacta mesmo. Aqui eu fiz uma decapitação e coloquei ela para cicatrizar de cair e aqui ela ficou. Ela enraizou aí a ovni também, né? A ovni, a matriz e as mudas aqui, ó. Aqui é a parte da decapitação. Então, o que acontece? A sua suculenta, ela se adapta ao local que você tem para oferecer para ela. Essas daqui, elas não recebem o sol da tarde. E olha como elas estão lindas, estão belíssimas. Então, gente, você consegue fazer com que ela se adapte ao seu ambiente, tá? Quando, por exemplo, ah, na minha casa não tem nenhuma proteção, pega sol o dia inteiro. Eu posso deixar no suculento o dia inteiro? Pode deixar o dia inteiro no sol. Ah, só pega duas horas de sol, posso deixar? Pode deixar. Então, essa questão, quando a gente fala quatro horas no mínimo, que ela precisa para ficar bem compacta, você consegue com uma hora. Mas aí você vai ter que ter algumas regrinhas. Por exemplo, diminuir a rega, tá? Olhar, deixar o substrato sempre mais sequinho, mais molhar sempre, tá? Mas aí você vai saber, tipo assim, a cada duas semanas, por exemplo, vai ficar duas semanas sem molhar. E na outra semana você vai fazer a primeira rega, por exemplo, no domingo ou na quinta-feira. Pronto, tá? Você vai fazer dessa forma, vai fazer uma escala longa, a cada 15 dias. Por exemplo, vai fazer uma rega. Se ela pega, por exemplo, uma hora de sol por dia ou a cada cinco dias. Você vai observar, vai depender de como que o estado da sua plantinha tá, da sua suculenta. Tá? Você consegue observar todos esses detalhezinhos que eu te falei aí no seu próprio cultivo. Tá? Aqui no canal é pra esclarecer pra você que você consegue, tá? O meu canal, o nosso canal, o intuito dele é pra te incentivar a continuar, né? A manter as suas plantas, a você lucrar com as suas plantas. Quer dicas sobre como empreender, como ganhar dinheiro com suculentos? Aqui eu dou dicas também, tá gente? Isso é pra... O canal é pra ajudar vocês. É pra ajudar vocês. E eu também peço pra que vocês continuem compartilhando, deixando like, comentando, ajudando o nosso canal. Porque isso é muito importante. Então pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar assim no comentário que eu irei tá gravando o vídeo específico ao assunto qual foi tratado. Eu espero que o canal venha tá agregando alguma coisa aqui na sua vida. Que eu venho sempre aqui, né? Tá passando um pouco do meu conhecimento que eu tenho com as suculentas pra vocês. Tá gente? Então pessoal, um abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, tá? Se você não curtiu, não comentou, comente, curte, tá? Dessa forma você vai tá fazendo com que o nosso canal venha ter um espaço aqui nessa plataforma. Tá? De coração, um abraço. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.